Se já experimentou abrir um pacote de paçoca, a paçoquinha, deixa eu aproximar aqui porque eu não tenho muitos pacotinhos de paçoca, eu preciso gravar sem errar, sem falhar. É o seguinte, ó, quando a gente vai abrir o pacote da paçoquinha com muita pressa, com vontade de comer rapidinho a paçoca, o que acontece, hein? Vamos abrir, pronto, já quebrou, você viu só? É incrível, é difícil demais abrir o pacote da paçoquinha, não é? Já quebrou tudo, não adianta abrir com pressa, agora é o seguinte, ó, vamos pegar um outro pacotinho de paçoca e vamos abrir com muita calma, Com muita tranquilidade, pensando naquilo que estamos fazendo, Edson Bruno, vá com calma, abra com cuidado, eu quero esse conteúdo aqui inteirinho, como ele foi feito pra mim, ah, eu consegui. Tem gente com água na boca aí, não é verdade? Olha só, que extraordinário, hein? Está aqui, ó, perfeito, exatamente como foi feito pra mim. Você sabe que nós precisamos trazer Deus para abrir os pacotes de surpresas da nossa vida. Não adianta você querer correr na frente de Deus, não adianta, você vai quebrar tudo, você vai se quebrar, você vai se machucar, você vai machucar os outros que estão à sua volta. Tenha calma, espere em Deus, veja só, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Promessa da palavra, Salmo 37, verso 4, e o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Extraordinária verdade, hein? Esteja disposto a colocar o seu caminho nas mãos de Deus. Eu vou fazer o seguinte... Hum... 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 Hum...